O que eu faria se eu fosse fiel? Eu poderia fazer qualquer coisa. Nada poderia me impedir. Eu vou pagar mais riscos e eu vou fazer o que eu amo. Eu poderia ir em qualquer lugar. Seria como se não tivesse barreiras. Seria como se não tivesse barreiras. Seria como se não tivesse barreiras. Eu continuo crescendo e aprendo porque conhecimento é poder. E o mais eu sei, o mais fiel eu become. O que você faria se fosse fiel?